Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu tenho novas notícias do pastor Lorival de Almeida. Olha, amado, eu peço a todos que interceda por ele, invoque o nome do Senhor, clama por ele, ora por esse homem de Deus, ore por esse ungido do Senhor. Não é hora, meus irmãos, de ficar atirando pedra, nem apontando erro, não julgueis para que não sejais julgado. E o Senhor falou, Davi falou, jamais tocarei o ungido do Senhor. Então não vamos tocar no ungido do Senhor, não vamos levantar quanto servo de Deus. É momento de oração, se está pedindo, vamos orar, vamos clamar, vamos apresentar a vida dele nas mãos do Senhor, porque é só Deus amado para fazer o milagre. A situação dele não é boa, a situação dele é crítica, mas para Deus nada é impossível. Eu creio no Deus que eu servo, e você também que é de Deus, interceda a favor dele. Ore, meu irmão. Convida as pessoas para orar a favor dele, não somente dele, mas de todos os enfermos, muitas pessoas, hospitalizados, pessoas morrendo. Meu amados irmãos, é momento de nós unir em oração, é momento de nós dar as mãos, invocar o nome do Senhor, pedir ao Senhor que opera um grande milagre. Olha, amado, não podemos criticar, mas povo estão criticando, povo estão julgando. É momento de oração, orar pelos enfermos, interceder pelos enfermos, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. Quando a igreja clama, o milagre acontece. Quando você entra na presença de Deus, começa a clamar a Deus, começa a interceder a Deus a favor de alguém. Pode crer, meu irmão, pode crer que a oração move as mãos do Senhor. Outras pessoas estão comentando. Ele orava pelos enfermos e agora está pedindo oração. Amado, tem nada a ver isto. Nós oramos pelos enfermos e nós também possamos estar enfermos, mas é momento de orar. Eu peço a todos, em nome de Jesus Cristo, não critica, não julgue, não fique atirando pedra sem saber o que está acontecendo. Clama a Deus, apresenta a Ele nas mãos de Deus, crendo no milagre das mãos do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus que opera a maravilha. Vejam bem, amado, como está a situação da família. Desde o ano passado, Ele hospitalizado, mas nós estamos orando, estamos pedindo, estamos clamando ao Senhor. Veja aí o pedido da cantora Débora Miranda, esposa do pastor Lorival de Almeida. Caros ouvintes, estamos aqui nesta programação e eu venho por alguns minutos interferir e pedir aos irmãos e fazer uma convocação de um jejum e oração neste próximo domingo para que Deus possa visitar o meu esposo. Nós estamos numa situação bastante delicada, ele está com a imunidade bastante baixa e, a caso disso, ele está internado neste momento e necessita muito das orações de vocês. Eu gostaria de pedir a todos os justos, os servos do Senhor, o povo de Deus, porque eu sei que quando este povo ora, Deus move as suas mãos. Por favor, eu gostaria dos irmãos, encarecidamente, vamos dizer assim, esta oração, este jejum, para que Deus possa visitá-lo, restaurá-lo por completo e para que ele possa estar em breve, juntamente conosco, na obra de Deus, no ministério que Deus colocou em suas mãos, o ministério da pregação, da palavra, o ministério de ser um servo de Deus para estar na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele. E eu peço, então, aos irmãos, este jejum, esta oração, não cessem de orar. E desde já, muito obrigada a todos que não cessaram, que não pararam as suas orações, intercedendo pela vida dele. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.